O Santos anuncia a contratação do técnico Paulo Turra, ex-atlético paranaense, que já chega à Vila Belmiro neste sábado, faz o último treino com o Santos aí, o treinamento já pronto para o jogo contra o Flamengo neste domingo, jogo difícil na Vila Belmiro. Eu sou Valeray Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui com vocês para falar de Santos. Esse vídeo aqui tem um apoio e patrocínio da 1xbet, o maior home broker do mundo, que patrocina o Barcelona e as principais ligas do mundo. 1xbet, já criou a sua conta? Não? Entra no link na descrição desse vídeo aqui, tem um link que você clica lá, utiliza o código Wanderley1x e aí tudo que você aposta, você apostar 100 reais, você fica com 100 de bônus, você dobra o valor da sua aposta, entendeu? Pode poder ter outras opções aí e ganhar muito mais. 1xbet, tem os jogos deste final de semana, vamos aos jogos deste final de semana, rodada que começa neste sábado agora, temos aí Atlético Paranaense que recebe o Corinthians lá na Baixada, minha opinião, acho que coluna 1 Atlético Paranaense que vem de derrota pode vencer essa partida. Fluminense Bahia no Rio de Janeiro, Fluminense precisando se recuperar também, Fluminense vai forte e é favorito para vencer este jogo contra o Bahia. Fluminense Bahia, Fortaleza e Atlético Mineiro, está com uma cara de empate, está com cara de empate este jogo lá em Fortaleza. E temos também Cruzeiro e São Paulo lá em Minas Gerais, acho que o Cruzeiro consegue também uma vitória para cima do São Paulo. No domingo, Palmeiras e Botafogo, um líder e o Palmeiras que está aí na busca do Botafogo. Então, como este jogo vai ser aqui no palestra, acho que aqui no palestra o Palmeiras vai ser mais forte e pode vencer o Botafogo. Grêmio e Curitiba, jogo Grêmio também vem de vitória, diante do América de Minas, uma bela vitória, mas acho que o Grêmio é favorito para vencer essa partida contra o Curitiba. Santos e Flamengo, aí sim, Santos e Flamengo na Vila Belmiro, sem torcida, o Santos tem uma punição aí, não vai ter torcida durante os próximos 30 dias dos seus jogos, tanto em casa quanto fora de casa. Difícil, hein? O Flamengo tomou de 4 ontem do Red Bull Bragantino, estou achando que está com cara de empate esse jogo. E a América de Minas e Internacional, por mais que esse jogo seja lá no estádio de independência, acho que o Internacional vai conseguir uma vitória. Portando seus palpites aí para o 1xvete, vai lá, faça a sua aposta, não esquece de utilizar o código Vanderlei 1x. O negócio é o seguinte, o Santos foi rápido e anunciou aí a contratação de Paulo Turra, ex-Atlético Paranaense, era auxiliar do Felipão, e tinha bons números, né? Tinha bons números, pelo menos os números dele, aproveitamento dele no Atlético era de 73%. A saída dele do Atlético, que foi um negócio assim meio esquisito, né? Porque o Felipão foi treinar o Galo, né? E quando o Felipão acertou com o Galo, chamou o Paulo Turra para ir com ele, falou, ó, vamos lá, eu quero você comigo de novo. Ele era auxiliar do Felipão até o ano passado, né? E aí, esse ano, ele assumiu o Atlético Paranaense, e o Felipão ficou como coordenador técnico. Aí ele falou, não, eu agora sou técnico, vou seguir minha carreira solo aqui. Quando o Felipão vai para o Galo, o Petralha ficou pé da vida, né? Ah, o Felipão foi embora? Foi. Quem que é auxiliar? É o técnico? Caramba, ele está bem, não sei o quê e tal, tal. Não, manda embora, manda embora agora, não quero saber de graça, não. Manda embora. Mandou o cara embora. Aí o Felipão chamou de novo o Paulo Turra, falou, Paulo, ó, você foi demitido no Atlético, você não quer me acompanhar aqui? Você é meu auxiliar no Galo? Não, não, vou seguir minha carreira solo. Eis que, depois de demitido, mesmo assim, manteve ali, e o Santos agora vai em contrato, cara. É mais um estagiário, né? Daí não passava de um estagiário também, um estagiário que já tinha treinado internacional e fluminense, mas, né, bem limitadíssimo, bem limitado, né? Um repertório bem curto, como técnico de futebol, não era técnico para ser do Santos, né? E agora o Santos busca um técnico que tem um melhor aproveitamento, tudo bem, né? Mas com pouca experiência também, com pouca experiência. Pelo menos o time do Atlético tinha um padrãozinho tático ali, defensivo, aquela coisa e tal. E agora, meu amigo, torcedor do Santos, é o seguinte, vocês já fizeram manifestação, já jogaram foguete no estádio, já fizeram de tudo, então agora torça. Torça. Cornete menos e torça mais. Faz isso. Porque por conta dessas gracinhas aí, de gente que nem sócio do clube é, o Santos vai ficar um mês sem jogar com a torcida. Então, vamos baixar um pouco a bolinha e vamos torcer. Vamos torcer? Já que não é sócio, já que não ajuda, vamos torcer. Torce, torce um pouquinho e corneta menos. Faz isso. Coloque-se no seu lugar. Torça. Faça isso. Torça para dar certo. Tá bom? É isso. E torça bastante. Porque se cair, aí no que vem tem que ficar torcendo na segunda divisão. Para voltar. Então é melhor torcer agora. Corneta menos e torce mais. Faça isso. Já que não vai ter torcida mesmo, fizeram o favor de aprontar para não ter torcida. Aliás, ontem aconteceu a mesma coisa em São Januário, né? Cadê a mídia para pedir a interdição urgente do estádio de São Januário? Porque a Vila Belmiro, nossa, até o ministro do STF se pronunciou, né? Se bobear. Não tem que interdiçar a Vila Belmiro, não pode ter mais jogo. Preventivamente, 30 dias. O que aconteceu lá em São Januário? Não vão falar nada, não? ESPN, Sport TV, vocês não falam nada. Né? Os paladinos ali, os fariseus da comunicação não vão falar nada? Qual a diferença? Porque um está lá no Rio de Janeiro e o outro está aqui em Santos? É esse o problema? Então, vamos lá, né? Usado os mesmos pesos aí, as mesmas medidas. Porque teve invasão, jogaram o Rojão dentro do estádio de São Januário. Quebraram tudo em volta. Mesma coisa que aconteceu em Santos. Só que é... Fica todo mundo quietinho, né? Todo mundo quietinho. Entendi. Então, é isso, gente. Mais tarde eu volto para falar mais de Santos. O Santos que se prepara aí já pisando o jogo contra o Flamengo neste domingo. Com portões fechados na Vila Belmiro. Inclusive, isso aí influenciou até as sereias que teria entrado a Franca para a torcida, né? Contra o Flamengo também. Jogaram dada dupla contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Feminino e pelo Campeonato Brasileiro masculino. Vai acontecer com portões fechados. Mas o Santos fez uma boa vantagem, pelo menos, contra o Flamengo lá de 3x1. As sereias. E vamos torcer para que neste domingo o Santos conquiste e avance para as semifinais do Campeonato Brasileiro. Para cima deles, Santos. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Boa sorte, Paulo Turra. Que você faça um bom trabalho no Santos. E vamos torcer, hein? Vamos torcer. Torcedor torce. Jogador que passa a jogar e dirigentes que contrate melhor aí da próxima vez. Tchau, tchau.